Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Gleif Fagundes, hoje é dia 11 de agosto de 2020, na descrição do vídeo, gente, o link pra esta matéria. Eu já vi absurdo, mas um absurdo desse é impossível, cara, é inacreditável, só no Brasil. Presta atenção nisso aqui, ó. Gilmar xinga, ofende, Deltan processa e o cidadão brasileiro paga pelos danos morais. O que que quer dizer isso, Gleif? Você vai entender agora o que quer dizer isso. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, enquanto a bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um aparelho e um colaborador, olha só. O ministro Gilmar Mendes desferiu reiteradas ofensas contra o procurador Deltan Dallagnol. Em entrevista concedida ao programa Timeline da Gaúcha, o juiz define a força-tarefa coordenada pelo autor como verdadeira organização criminosa formada por gente muito baixa, muito desqualificada que buscava lucrar com as investigações, com expressa menção ao nome de Dallagnol. É interessante, né? Ele falar isso. Tendo em vista que foi ele que atendeu ligação do Marconi Perillo e do João Doria, pediram pra ele soltar o cara lá e ele soltou lá o Baldi, né? Você vê como é que é, né? Acuses do que você é. Durante a sessão de julgamento no STF do 4º Agravo Regimental no inquérito N. Meu Deus do céu, é muito número, gente, eu não vou ler, não. Gilmar Mendes chama os integrantes da força-tarefa de cretinos, gentárias, desqualificados, despreparada, covardes, gangster, organização criminosa, voluptuosos, voluntaristas, espúrios, infelizes, rélis, patifaria e até vendilhões do templo. Falou o homem que... enfim, deixa pra lá. Durante sessão de julgamento do habeas corpus, mas outro monte, número do habeas corpus aqui, é número que você acaba mais. O ministro Gilmar Mendes acusa os procuradores da força-tarefa da Lava Jato de praticarem crimes, dentre os quais o de tortura, com expressa menção ao nome de Dallagnol. Em entrevista concedida ao portal UOL, o ministro Gilmar Mendes sugere que Dallagnol e outros dirijam-se à sociedade como crápulas e afirma que houve corrupção. Deltan ingressou com uma ação indenizatória por danos morais. A justiça, como não poderia ser diferente, deu razão ao procurador. Você fala, cara, beleza, até que enfim, né? Pera aí que nem tudo é maravilhas. Assim, Deltan deverá ser indenizado peculiarmente pelas agressões sofridas. Entretanto, o pagamento do valor arbitrado na condenação será feito pela União. O Igulê não entende. Explica. Noutras palavras, o povo irá pagar pelos insultos de Gilmar. Um absurdo. Vocês entenderam aqui, gente? Vocês compreenderam o negócio aqui? Vocês entenderam? Presta atenção. Gilmar Mendes pratica o crime. Xinga Deltan Dallagnol, os procuradores da Lava Jato. Profere um monte de palavras de baixo calão. Ó, gente, quando eu falo pra vocês que são ministros que não estão à altura meritocrática de estarem no cargo que ocupam, aí a gente vê aqui. Como é que um ministro do STF desfere palavras tão baixas a procuradores, a policiais federais, a investigadores, a delegados, pessoas que fazem parte da Lava Jato? Pessoas nos quais fazem parte da justiça assim como ele. Agora, se a gente for colocar no papel aqui, se a gente for olhar direitinho, o pessoal da Lava Jato tem mais qualificação do que ele próprio. Porque o pessoal da Lava Jato tá lá porque prestou um concurso. São pessoas que estão num cargo de carreira. Não foi por indicar... Ah, mas fulano foi indicado por ciclano pra estar no cargo tal da Lava Jato. Beleza. Mas o cara que foi indicado pra o cargo tal, ele já era concursado aonde ele estava antes. Ele já trabalhava na área da justiça. Ele era procurador em determinada área, foi trazido pra cá, foi transferido pra cá. O cara passou num concurso pra exercer a profissão que ele estava exercendo antes, que lhe dava direito a exercer a função que ele veio exercer posteriormente na Lava Jato. Diferente de ministros do STF que eram advogados. Até reprovados em concursos públicos pra juiz federal. Então se você parar pra prestar atenção, toda essa esculhambação que ele solta contra o pessoal da Lava Jato, na verdade ele tá descrevendo exatamente o que ele é. Ele é um voluntarista. Ele é um aproveitador. Porque ele é um ministro que não tem qualificação de juiz pra estar onde está. Então ele está aproveitando um empurrãozinho que ele ganhou de um colega lá atrás, do senhor Fernando Henrique Cardoso. Ele está aproveitando ali e massacrando o povo brasileiro. Ele fala em corrupção, em bandidagem, em tudo. Mas, cara, quem é... Você vê que interessante, né? Ele é o cara que mais solta bandido. Esse final de semana, dois dias, ele conseguiu soltar quatro. Mas ele acusa o pessoal da Lava Jato de serem criminosos, de serem corruptos. O interessante é que a Lava Jato é quem manda pra cadeia os corruptos. E ele é quem solta. Mas pra ele, a Lava Jato é corrupta. E eu queria entender isso. Ela já manda bandido pra cadeia. É corrupta. E ele solta os bandidos da cadeia o quê? Quantas operações da Lava Jato, Gilmar Mendes não já mandou? Lá, principalmente, o Bretas, né? Suspendeu ações do Bretas na Lava Jato. Suspendeu investigações da Lava Jato em cima de A e de B. Nós tivemos agora, né? Nós tivemos agora os ministros, né? Com aval dele. Suspendeu, tirou uma delação premiada do inquérito do Lula, a do Palocci. E é a Lava Jato que não presta. Agora, a parte dessa história toda engraçada é que somos nós quem vamos pagar essa continha, boba. Vocês conseguem compreender isso daí, gente? Nós é quem vamos pagar essa bagatela, essa bobagemzinha que o Deltan ganhou. Como é que... Aí é onde eu volto pra vocês aqui e pergunto pra vocês. Como é que se pode aplicar justiça em cima de um camarada quando o camarada não arca com a responsabilidade pela qual ele tá sendo responsabilizado? O cara comete o crime, mas o dinheiro não sai do bolso dele pra pagar a indenização. Sai dos nossos bolsos, dos cofres públicos. Você vê que maravilha? Assim é bom, gente. O cara comete um crime, mas quem paga é o povo. Você vê que interessante como funciona o mecanismo aqui? Nós somos lesados duas vezes. Duas vezes. E o pior não é nada. Nessa segunda aqui, nós somos lesados pelo próprio ministro do STF. Que era exatamente quem deveria garantir aí... Deixa eu arrumar aqui, gente. Agora aqui, eu vi que tá meio torto. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Foi mal? Pronto. O ministro do STF é quem garantiria... Pra você ver o telefone com problema, eu só notei porque eu vi pelo cantinho aqui da tela que a parte tá funcionando. O que Deus vai perceber. Ele quem deveria garantir a proteção ao povo é ele mesmo quem tá praticando algo que leva a lesar o povo. Eu falo pra vocês que nós não temos uma... Infelizmente, nós não temos uma corte que nos representa. Pelo contrário. A corte que hoje está aí é uma corte que está lesando juridicamente o povo e financeiramente. E financeiramente, não é só com esse ato do Gilmar Mendes aí dele ser condenado e a União ter que pagar a conta pra ele com o nosso dinheiro público, não. Cada sessão que esses caras realizam são custeadas com o nosso dinheiro. E é duro você ver realizando-se sessões custeadas com os nossos dinheiros pra coisas que não são dos nossos interesses e resultados que vão contra os nossos interesses. Que lesam o povo brasileiro. A Suprema Corte Brasileira ela se tornou a Suprema Corte Brasileira dos criminosos. Ela não trabalha mais em defesa do cidadão pra garantir os direitos do cidadão. Ela trabalha em defesa de garantir os direitos ou os não direitos para os bandidos. Bandidos não têm mais... Garante esses direitos pra eles. As nossas custas, como sempre. Mas tá aí, gente. Tá aí. Vamos tocar o barco pra frente. E torcer pra que o Brasil mude. Dois nomes, se Deus quiser, vão estar sendo substituídos. E quem sabe nós não teremos aí, se Deus quiser, dois nomes conservadores pra ver se põe um pouquinho de ordem nessa corte. Porque a corte que nós temos hoje, infelizmente, tá longe de representar o povo. Ou tá longe de atender os interesses que ela deveria atender. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.